Galera, ó, pra quem nunca viu o rato dentro do vaso, tá? Esse rato veio pelo esgoto, ó. Nós acabamos de chegar agora de um evento aí, e aí a minha esposa olhou dentro do vaso, quase que ela senta e o rato pega ela sentada aí no vaso. Então nesse período de chuva aí os ratos começam a sair de dentro do bueiro e não tem por onde vir, eles vêm por dentro do vaso, tá? Então cuidado na hora de sentar aí, ó. Tá aí, ó.